Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Mitada. Se você chegou no canal agora e não está entendendo nada, eu vou explicar a você. Mitada é quando um novo personagem chega no Dragon Ball Legends e o jogador, no passo 1 com 300 cristais, consegue adquirir esse personagem. Mas isso é fácil, é difícil Rodolfo. É extremamente difícil, por quê? Porque o Bardock, por exemplo, é o que nós vamos falar hoje. A chance de você adquirir é de 0,5%. Não é nenhum, é 0,5%. Você faz essa consecutiva com 300 cristais e vem 3 personagens. Para você ter uma ideia do quão difícil é, nesse banner tem ao todo 351 personagens. 300, mais de 300 personagens. Então você vê que gasta 300 cristais para vir 3 personagens. De 351, alguém vai lá e pá, e tira o Bardock com a chance de 0,5%. As mensagens foram enviadas por vocês lá no Instagram. E nós vamos ver a partir de agora quais foram os mitos do canal que conseguiram o Bardock aqui no Banner Step. Gabriel Pereira disse Rodolfo, peguei o novo Bardock LF no ticket. Animação da Genk Dama no cenário do Broly. Não peguei Blue Boys nem Trunks, mas peguei 4 LFs novos esse ano. Bardock, Godita Super Saiyan 4, Freeza Full Power e o Freeza LF Roxo. Foram gastos 6 mil cristais e ainda sobraram 2 mil. Desejo boa sorte para você, Rodolfo. Muito obrigado, Gabriel. Está aqui o Bardock com 1.200 Z Power. No ticket a chance é maior. É 5%. É 5% de Rio Bardock em meio a 300 e tantos personagens. Parabéns, Gabriel. Parabéns, seu mito. Kaique Cordeiro, salve Rodolfo. Eu esperei madrugando esse Bardock novo chegar aqui no Legends com apenas mil cristais. E no passo 2 ele não me desapontou. O Kaique esperou o lançamento do Bardock com mil cristais. Fez o passo 1 e nada. Mais um passo 2. Ele gastou 500 cristais e eram 5 personagens. De brinde ele pegou o Bardock azul Zenkai e o novo LF. Desejo sorte a todos ao tentar pegar esse lindo personagem. Essa é a mensagem do Kaique para vocês. Muito obrigado. E agora eu vos apresento o mito do passo 1. Miguel Videira. Rodolfo, olha a sorte que eu tive. Está lá, senhoras e senhores. No passo 1, Miguel Videira conseguiu o novo Bardock LF amarelo. Ele foi o mito dos mitos. Pegou o novo no primeiro passo. E ele não está sozinho nessa. Alex era zero esperança de pegá-lo. Foi um skip. Mas estou arrependido de ver isso. A animação cenário verde sem transformação e não passou nada no fim. Para mim não tinha probabilidade. Boa sorte. Para pegar também. Está aí, senhoras e senhores. O Alex ficou com apenas 254 cristais. Conta Z level 267. É uma conta de nível médio. Parabéns, Alex. Você é o segundo mito de hoje. Conseguiu no primeiro passo. O que faz a mitada ser a super mitada é no primeiro passo. Porque é difícil, cara. Se você não acredita. Eu vou fazer aqui com vocês agora. Vamos fazer o passo 1, o passo dos mitos juntos. E vocês vão ver o quão difícil é. Progaços 300 cristais. Cenário vermelho 5 naves. E a transformação em Super Saiyajin. Precisa ser uma super animação, senhoras e senhores. O grande já é uma animação média para baixo, senhoras e senhores. Tem que ser legal demais. O Broly tem que aparecer. O Whis. Vedita. Vedita aparece. Nos garante um Sparking no primeiro passo. Mas não garante o Bardock no primeiro passo, senhoras e senhores. De primeira, quem é você? Gohantin. Gohantin Zenkai. Quando ele vier para a loja Zenkai Ultra Space Time Rush, eu vou fazer Zenkai. Por enquanto, ele não está lá. É um Sparking legalzinho, tá? Mas está longe de ser o Bardock LF. Dois! Pegamos dois! Tapião! Um Sparking já fraquinho, tá senhoras e senhores? Muito, muito distante do Bardock LF. Peguei dois Sparkings no passo dos mitos. É a primeira vez que isso acontece comigo. De pegar dois Sparkings nesse passo. Mas em chute a gol, a bola passou longe da trave. Passou longe de ser o Bardock. Vamos continuar vendo as prints dos meninos? A próxima mensagem é do Daniel. Rodolfo, eu consegui um novo Bardock LF. Nem estou acreditando. Boa sorte para você, caso for fazer Samu. Ele também pegou dois Sparkings no primeiro passo. E o primeiro a ver foi ele. O principal do banner. Bardock LF. Daniel, você é mais um mito, cara. A próxima mensagem é do Matheus Cabral. Já joguei com ele aqui no canal em vídeo. Eu gostei muito da nossa partida. Rodolfo, olha a minha sorte. De primeiro estou muito feliz. Matheus Cabral é o mito dos mitos, senhoras e senhores. E ficou com 4.300 cristais na conta. Próxima mensagem é do Giovanni Lopes. Ele fez um giro completo no banner. No passo de graça. Veio não uma, mas duas. Duas cópias. Do Bardock. Foi para 6 estrelas. Ele ficou ainda com 3.000 cristais na conta. A conta dele é Z-Level 309. Rodolfo, nunca mais tenho essa sorte. Em um giro. No passo de graça. Consegui dois Bardocks LF. Vieram na animação do Trunks e Vegeta. Essa animação garante um personagem novo do banner. Como o Bardock é o único sparking novo. Veio ele. Acho que entrei na lista dos mitos. Não foi? Sim, Giovanni. Você entrou. Mitou, cara. Pegou o principal. Duas cópias. No mesmo passo. No mesmo giro. E não foi no passo de graça. Eu peguei os Blue Boys. Também no passo de graça. Fiquei muito feliz. Já tinha perdido a esperança por completo. E era o personagem que eu mais queria no festival. Viu? Era os Blue Boys. Eu prometi imitadas pra vocês no primeiro passo. Então vamos continuar. O Goku. O Kakaroto. Me mandou a mensagem falando que está muito feliz. E por quê? Será? Porque ele pegou o Bardock LF Amarelo no primeiro passo. E de brinde. O Vegeta Super Saiyajin Blue do time dos Blue Boys. E se você jogador está aí em casa pensando. Caramba. Eu não tenho essa sorte nos banners novos com os personagens LFs. Jefferson Tavares. Também não teve. Rodolfo. Que sufoco. Gastei todos os meus cristais. Dei quatro voltas no banner. Pra quando estava sem esperança. Ele veio na última. Quase 13 mil. 13 mil cristais. E ele veio na última de graça. Esse banner está difícil pra mim. Mas a sorte deu uma piscadinha. Quando estava sem esperança. Espero que você consiga ele com 300 cristais. Obrigado Jefferson. Já gastei meus 300 cristais aqui com vocês. No time sorte não. Mas tudo bem. E aqui está a print do Jefferson no passo de graça. Veio o Frieza da nave azul. Grande Saiyaman. Bardock LF. E o antigo Gohanzinho Amarelo. Parabéns. Parabéns pela persistência. Em muitos casos eu consigo personagem assim. Persistindo. Insistindo no banner. Insistindo de novo. Insistindo mais uma vez. Até conseguir. E pra você que só se contenta com a mitada do primeiro passo. O filho da Tatiana e Silva. Pegou o Bardock LF também. No primeiro passo. A conta dele é nova tá. Z level 64. É uma conta bem novinha. Daniel Bonfim me disse o seguinte. Rodolfo. Eu vou esquivar esse banner do Bardock. Dei só uma summon no primeiro passo pra brincar. E veio esse Goten. Deixando o meu com 7 estrelas. Vale a pena colocar o Zenkai nele? Pegou a linda Vados e o Goten. Vale sim. Pode fazer. Você pode usar também os bônus dele pra personagens roxos. Som Femme. Ele é forte por si só. E o bônus de ser ability dele é muito bom. Eu já joguei com ele aqui no canal. A conta dele. Ele é level 218. Ele ficou lá com 4.947 cristais. Creio que com o Zenkai novo desse Goku amarelo. O time do Goten, Gohan e Goku deve rodar. Inclusive se você tiver eles. O Zenkai faz um vídeo usando os 3. Eu tenho que fazer Zenkai no Gohan e no Goku. O Goku ainda tem que chegar na sétima estrela. Tá? Eu não tenho esse time. Se eu tivesse eu jogava sim. Obrigado viu. Pela dica. Pela sugestão. Senhoras e senhores. Não é só o Daniel que vai pular o banner. Eu também vou. Quando eu terminar os novos eventos eu vou conseguir mais de 4.000 cristais na minha conta. Tem muito tempo que eu não vejo a minha conta recheada de cristais. Cheguei no festival com mais de 11.000 cristais. No azar danado. Fui fazendo um monte de Samus. Gastei quase 30.000 cristais até finalmente pegar os Blue Boys. Eu adorei esse Bardock. Nota 10 para Bandai na criação desse personagem. As habilidades dele me agradaram e surpreendeu bastante. Adorei mesmo. Mas eu tenho ótimos personagens amarelos. Que me ajudam no PVP a garantir meus cristais a subir no ranking. Um deles é o Majubi. Que chegou a terceira estrela vermelha aqui com vocês. Acabei de evoluir com o Z-Power. Acho esse personagem muito versátil, útil. Possui muitas habilidades legais. Uma ótima especial skill. Que abre uma vantagem de contra-ataque. E está ao lado de dois personagens que eu gosto muito. Primeiro vocês já sabem quem é. Godito Super Saiyajin 4. Segundo. Os Blue Boys. Peguei só uma cópia dele. Com 100 Multi Z-Power LF. Ele chega a quinta estrela. E olha só que legal. Eu vou completar aqui com vocês. As missões diárias de finais de semana. Onde a gente recebe a moeda com o W azul. Pronto. Missões completas. Não sei se todos vocês perceberam. Mas tem uma loja no Exchange Shop. Para essa moeda amarela com o W azul. Ao juntar 12 moedas amarelas com o W azul. Você pode comprar o Multi Z-Power. Sem legendas limitado. Nessa loja. Comprei o meu com vocês. E em quem? Em quem eu vou gastar esse Z-Power? É claro que vai ser nos Blue Boys. Compensa Rodolfo. Colocá-lo para a quinta estrela? Claro. Vai aumentar seus status. Status. Quando aumenta uma estrela. Aumenta os status do personagem em 5%. Então por eu ter essa formação. Eu vou abrir mão do Bardock. O Madhubi ainda recebe buffs de Zenkai. Do Vegeta GT. Fica bom o Bardock? Aqui no lugar do Madhubi. Fica também. Você pode usar Bardock. Godita Super Saiyan 4. Com Godita Ultra. Veja. Muita gente usando esse trio. Blue Boys. Godita Ultra. E Bardock LF. Também veja esse trio. Mas garanto para vocês. Que eu consigo me destacar lá no PVP. Usando essa formação. Por esse motivo então. Eu vou deixar esse Bardock. Para frente. Quem sabe. Ele não volta naquele banner de LF. De final de ano. Já pensou? Eu consegui pegar ele. No último dia do ano. Primeiro LF. Eu pegar ele. No último banner do ano. Só abrindo um parêntese. Eu vi vários canais. Jogando com ele. Aqui do Brasil. Lá de fora. De todas. Ótimas partidas. Achei muito divertido. A forma como cada um mostrou. E eles me convenceram. De que ele é sim. Um bom personagem. E tem resistência. Aos ataques. Do Vegeta Switch roxo. A imunidade de cores dele. Fica na questão dele receber ataque. Ele fica resistente. Mas. A imunidade não favorece. Para ele causar dano. Por exemplo. Em personagem vermelho. Ele tem lá. A imunidade de cores. Quando um personagem é derrotado. Então. A defesa dele fica boa. Mas o ataque. Fica o mesmo. Ele não ganha a imunidade de cores. Igual acontece com o Godita Super Saiyan 4. Quando você usa. A minha habilidade. E a ultimate do Godita. Destrói. Qualquer personagem roxo. Tá. O Bardock não é assim. Ainda assim. Nota 10. Um ótimo personagem. E espero em outro momento. Conseguir pegá-lo. Outro motivo. Que me fez pular o banner. É que eu já tenho. Todos esses outros. Personagens. Que estão aqui. Com exceção do Nappa. Aquele Caulifla. E o Goku Super Saiyan 3. Tá. Esses LFs. Todos eles. Eu já tenho. Eu quero saber de vocês. Vocês me apoiam? Eu pular esse banner? Posso pular? Vocês não vão ficar chateados comigo? Deixe aqui nos comentários. Que eu quero saber. Qualquer coisa. Depois eu faço uma votação. Lá na aba da comunidade. Perguntando a vocês. Se eu devo fazer summon no banner. Ou se eu posso pulá-lo mesmo. Aí se a maioria falar. Que eu devo fazer summon. Aí mais pra frente. Faltam 9 dias. Tá. E no último dia eu volto. E faço summon. Tá. Se vocês me apoiarem. E ficar tudo bem. Deu pular esse banner. Então está tudo certo. Volto a repetir. Estou me divertindo muito. Com essa formação. Majube. É meu personagem amarelo. Favorito. Nas últimas temporadas. Até mesmo. Antes do festival. Já usava ele. E os Z-Powers que eu consegui. Vou gastar aqui. Pra chegar na quarta estrela. Vermelha. Parece que eu tenho até alguns aqui. Deixa eu ver. Ó. Tem um. Tem um 5 de 10. Mais 50. Vamos gastar aqui. Então é isso. Eu fico com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Das mitadas dos meninos. Particularmente eu gostei. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve. E salve.